Música Vamos conversar agora com o doutor Rogério Basile, diretor aqui da Associação de Santos, advogado a militante há muito tempo. O Rogério é um soldado do chamado IPESP, Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, criado em 59 pelo então governador Jânio Quadros. E desde então há uma luta grande e o Rogério está encabeçando essa luta há mais de uma década. Primeiramente, Rogério, sempre bom tê-lo aqui, tudo bom? Obrigado, Sérgio, é uma honra participar desse programa e trazer informações importantes para os advogados. Rogério, eu queria que você falasse sobre IPESP hoje, sei que foi feito o acordo, chegou-se a uma definição, mas IPESP se encontra aos contribuintes do IPESP? Bom, então vamos fazer. O IPESP foi uma carteira criada em 1959 pelo ex-governador na época, Jânio Quadros, que ele criou o Instituto de Previdência do Estado de São Paulo e dentro do Instituto de Previdência ele criou a Carteira de Previdência do Estado de São Paulo, dos advogados de São Paulo. Todos nós contribuímos, as pessoas na época eram obrigados, o advogado se informava, pegava o número da OAB e ele já automaticamente se inscrevia no IPESP para ter uma previdência complementar. E isso durou muitos anos até 2009, quando ocorreu a extinção. As arrecadações do IPESP eram feitas da seguinte maneira, é bom explicar porque muita gente não sabe e que ainda tem um desconto sendo realizado quando você distribui uma ação judicial. É assim, o IPESP pagava a mensalidade todos os meses, ele pagava 5% de desconto dos aposentados, então um aposentado que ganhasse R$ 1.000 ou R$ 2.000, vinha descontado 5% todos os meses do salário dele, da aposentadoria dele ou da previdência alimentícia. E nós pagávamos uma taxa da procuração, que é a guia da procuração, que está em vigor até hoje, em torno de R$ 24,00. Dessa taxa, 3% era destinado à carteira de previdência dos advogados do estado de São Paulo. Então isso deu um dinheiro muito grande, o IPESP foi uma carteira que sempre deu muito lucro. E depois dessa, em 2009, ele é extinto. Sim. O ex-governador José Serra, ele extinguiu a carteira de previdência dos advogados e junto com ela foram mais oito carteiras de previdência. A carteira de previdência dos economistas de São Paulo, de alguns funcionários públicos sem concurso, que eram os chamados CLT, que eram cargos em comissões, bombeiros civis, economistas e, dentre eles, infelizmente, a nossa dos advogados. Nós, na época, até 2009, nós éramos 47 mil advogados pagantes no estado de São Paulo. E arrecadava muito dinheiro, porque até 2009, nós tínhamos 47 mil pagantes e apenas 3 mil aposentados e pensionistas. Então entrava mais dinheiro do que saía. Fora os imóveis que estavam alugados e um dinheiro muito forte. Hoje, o que nós temos? Hoje, nós tínhamos até o ano passado, depois da extinção, muita gente fez acordo. Quem não fez, continuou pagando. De 2009, pagou até o ano passado. Nós éramos 16 mil pagantes em São Paulo. Continuamos pagando. E a taxa da procuração ainda era recolhida e repassada R$ 2,90 para a carteira de previdência. Vê como houve uma admissão drástica. Mas tudo bem, continuamos fortes. Ano passado, o governador Doria achou por bem extinguir definitivamente e devolver o dinheiro dos pagantes, pretendentes que seríamos aposentados, mas não vamos dizer mais. Então, hoje, todo mundo já recebeu esse dinheiro de volta. Não é o que todos queríamos, não é. Deu bem a menor o valor. E hoje, nós estamos com um núcleo em São Paulo chamado ADDPA, que está estudando ações de indenizações contra o Estado, porque houve uma perda muito drástica. E continuo dizendo que hoje, nós ainda estamos pagando a taxa da procuração, quase R$ 24,00, e esse dinheiro vai integralmente agora só para o Estado. Não tem mais repasse para a carteira. E esse estudo... A carteira não existe mais. Eu entendi, houve a extinção e o... Sim. Mas há um estudo ainda, provavelmente, de contribuídos, né? Sim, sim. Que foram contribuídos. Perfeitamente. Para ver essa distinção, esse abismo que teve entre devolução e o dinheiro contribuído, né? Isso, perfeitamente. Provavelmente, até para o advogado que está acompanhando, vai ter... Ele tem o interesse, porque às vezes recebeu a menor. Sim, recebeu muito a menor. E o prazo de prescrição disso daí começa... Então, quem não se inscreveu, perdeu o prazo, hoje vai ter que entrar judicialmente, porque o IPESP, ele nega qualquer forma de você pedir amigavelmente esse dinheiro. Então, você tem que ir judicialmente... Mas eu pergunto, o prazo prescricional dele para ingresso da ação é do último, do acordo? É deste último acordo. Deste último acordo. Do ano passado. Perfeitamente. Uma boa pergunta. E o pessoal está perdendo tempo. Eu já tenho indicado, já escutei gente falando em São Paulo que seria de um ano, que também é um outro perigo. A pessoa, quando ele me liga, eu falo, vai correndo, faz o acordo, tente o acordo, vá pessoalmente, protocore e tente mais. Depois eu quero fundamentar umas outras coisas. Não, é, então, essa questão, ela acaba sendo, em razão do tempo que se discutiu isso, se perdeu muita gente, perdeu, foram falecendo, ficaram... Houve um desinteresse. Houve um desinteresse e tudo mais. Mas, de qualquer forma, é um assunto ainda que interessa muito a classe dos advogados e gera sempre dúvidas, né, indagações. Mas eu, avançando sobre o tema, e o Rogério tem aqui até um PHD, uma questão do IPESP, porque, ao longo, está à frente disso. O Rogério é responsável, realmente, por tornar, para os advogados santistas terem conhecimento do que estava acontecendo, a luta, porque trouxe deputados, e sempre estava à frente aqui, e encabeçou, realmente, a luta do IPESP. Aí, eu indago, para a gente também, porque o nosso tempo aqui não é tão longo, é escasso, é a questão do imposto de renda, que vai estar versando sobre essa arrecadação. Sim, muito boa pergunta, Sérgio. Inclusive, o imposto de renda, eu ia pedir para as pessoas que fizeram um acordo, todos que fizeram acordo, no ano passado, em maio, junho e julho, que foi feito um depósito, e ocorreu o seguinte, as pessoas, o IPESP, na época da devolução do dinheiro pela carteira, ele ia fazer um depósito cheio, um depósito bruto. E, na época, eles iam descontar 15% de imposto de renda na fonte. A ADDPA e a OAB São Paulo fizeram um questionamento, via Assembleia Legislativa, através do deputado Carlos Janazzi também, que é um guerreiro, um grande deputado, amigo dos advogados. E eles fizeram um questionamento, onde o secretário de Finanças do Estado, o Meirelles, ele deu um parecer contrário à devolução do pagamento do imposto de renda. E ele, no parecer do Estado, esse dinheiro tinha que ser totalmente pago para a Receita Federal. Imediatamente, a OAB São Paulo ingressou com o mandado de segurança e conseguiu reter do acordo 15%. Então, esse dinheiro tem hoje, numa ação judicial, na segunda vaga federal de São Paulo, R$ 75 milhões do dinheiro desses 16 mil IPESPianos. Você tem o número aí do processo, pessoal? Eu tenho o número. que está na segunda vaga federal de São Paulo, é um mandado de segurança. O autor é a OAB São Paulo. O número é 50 10 806 56 2019 4 3 61 00 32 23. Depois, eu vou postar no Facebook, nos grupos de advogados e vou mandar por e-mail para todos que estão na minha lista de e-mail, aposentados, pensionistas e pessoas que fizeram acordo. Fora isso, Sérgio, eu gostaria de dizer o seguinte, muita gente está me ligando, me abordando sobre como declarar o imposto de renda. Eu fiz um breve resumo. Ontem, no dia 9 de março, começou o IPESP a entregar os informes de rendimentos referentes a 2019 e dos acordos que eles depositaram. Então, tem lá. Quando você receber pelo correio ou se não receber, tente pelo site do IPESP, que está sendo difícil. Por quê? Com a extinção da carteira, eles mudaram a nossa senha e está difícil conseguir. Tem que ter um pouco de paciência. Caso contrário, se o teu endereço não estiver desatualizado, você vai receber ainda essa semana o informe de rendimento de 2019. Lá consta, no item 7, no finalzinho, como informações complementares. O que é isso? Você tem que botar na sua declaração que existe uma exigibilidade que está suspensa por uma determinação judicial da 2ª Vara Federal de São Paulo. Lá você põe o valor bruto que o IPESP depositou para você e o valor que você vai declarar que está retido por uma ordem judicial através do mandado de segurança. E coloca o dinheiro que está lá. Por quê? Na sexta-feira passada, o Maurício Canto, que é o presidente da ADDPA, ele foi na Receita Federal de São Paulo fazer um questionamento sobre esse dinheiro. E o que constou? Que esse dinheiro não está repassado para a Receita Federal. Então, o IPESPiano, ele está com... não está perante a Receita Federal, não está pago. E é capaz deles cobrarem da gente ainda. Então, tem que ser tudo questionado. Então, IPESPiano que fez acordo. Tome cuidado na declaração do seu imposto de renda. Faça isso. Em breve, eu vou mandar um modelinho. Estamos aguardando um jurista que é especialista em direito tributário e um contador da ADDPA, que ele está fazendo uma espécie de um modelinho. Eu vou passar para vocês através das redes do Facebook e do meu e-mail passando para vocês. Não tenho pressa, porque é pior remediar do que fazer errado. É melhor fazer certo. Exatamente. É um tema extenso, né? Porque vem uma luta de anos. E, infelizmente, a gente não tem mais tempo. Mas eu ia deixar para que o advogado, que é IPESPiano... IPESPiano. IPESPiano. Que ele venha, entre em contato aqui com o doutor Rogério, ou participe dos grupos de Facebook, ou dos grupos de WhatsApp. Para ter maiores informações, o Rogério, como eu já disse, ele está encabeçando essa luta há muito tempo. E tem todas as informações que vocês precisam. Rogério, eu quero te agradecer aí por... Eu que agradeço. Você é um parceiro, um amigo, um irmão. E estamos aí para informar o que for preciso. O pessoal sabe, me conhece. Eu comecei a fazer IPESP em 1993. Já faz muito tempo. Ou seja, é muito... 27 anos atrás. É verdade. Eu já conheço todo mundo. E outra coisa, não é só o pessoal de Santos, tá? Eu faço para todo mundo da Baixada Santista. E até outras cidades, até do ABC. E o programa passa pela Baixada Santista. Isso. Tanto pelo YouTube, quanto pela TV Santa Cecília, quanto pela TV Com... Atinge. E eles, com certeza, vão estar observando isso aí. E não deixe ele para o lado do doutor Rogério. Obrigado, Rogério. Obrigado. Eu que agradeço, Sérgio. Foi um prazer. Obrigado.